Precisa renovar a sua VIP ou comprar pacotes de BCC? Então venha para a Smile One. Na Smile One você paga um valor super em conta, muito mais barato do que dentro do jogo. Além disso, a Smile One tem diversas formas de pagamento e a entrega é super rápida. Por que pagar mais caro nos pacotes de BCC se você pode vir aqui na Smile One e pagar mais barato? Clique no primeiro link da descrição para conhecer o site e os pacotes que a Smile One tem para você. E aí galera, beleza? Strau aqui e hoje eu vou estar mostrando para vocês como ganhar esse pet, esse unicórnio do banner aqui. E também esse chapéuzinho aqui no evento da Ilha dos Sonhos, que é o novo lançamento do Ragnarok que sai no dia 23 de agosto. Todas as pessoas que fizerem o pré-registro aqui no site vão estar ganhando essas recompensas, tá? Então não perca o pré-registro, já clica aí nos links que eu vou deixar na descrição, faça esse pré-registro. É só seguir os passos aqui que eu vou mostrar para você ganhar essas recompensas. A primeira coisa que vocês vão fazer é clicar no link 1 que vai estar aí na descrição e vão entrar aqui nessa página. Nessa página aqui para fazer o login ou o cadastro, se você não tiver o login do TapTap ainda, você vai clicar aqui no canto superior direito, nesse avatarzinho aqui. Clicando ali no avatar vai abrir essa tela para vocês. Nessa tela você pode escolher como logar aqui, você pode logar com seu Facebook, com o Google ou com o Line, tá? Então se você tem um desses três logins, você já pode logar. Eu tentei fazer o login com o Facebook e não estava funcionando, já com o Google Plus está funcionando normalmente, tá? Mas se você não quiser usar nenhum dos dois, pode usar também o seu número de telefone ou pode utilizar um e-mail qualquer. Caso você utilize o e-mail ou o telefone, você vai receber um código de ativação de seis dígitos no e-mail ou no telefone que você cadastrou e vai precisar colocar na tela aqui, vai abrir uma telinha para você, você vai colocar os seis dígitos. Escolhendo logar ali pelo número de telefone, eu coloquei um número aleatório aqui, tá? Então não liguem para esse número aqui, mas é um número aleatório. Vai pedir esses seis dígitos que deve estar chegando como SMS e o número de telefone, tá? Então você vai olhar lá no SMS esses dígitos e vai digitar aqui para fazer o seu login, né? Concluir o seu cadastro. Caso você vá logar com o Google Plus, basta ali colocar o seu e-mail e senha. Eu vou fazer dessa forma aqui para vocês verem como funciona. Bom, cliquei ali no Google Plus, já logou automaticamente, né? Porque nós já temos o Google Plus assim que nós temos o nosso e-mail, do Gmail, no caso, né? Da Google. Então nós vamos entrar nessa tela aqui e vamos ir lá naquele link de novo. Clica no link de novo para ser redirecionado para o Ragnarok Mobile. Eu vou colar o link aqui e vai abrir essa telinha aqui. Agora é bem simples, tá? Para fazer o pré-registro, você vai clicar nos botões aqui. Se você estiver logando com a Apple, você pode clicar nesse outro botão aqui de pré-registro com o ícone da Apple. E agora, como que vai funcionar para você receber esse prêmio? Esse prêmio, ele vai chegar só após o lançamento, né? Do episódio Elias dos Sonhos. E vai chegar um código para você no seu e-mail, ou no seu telefone, ou no seu Google Plus, onde você selecionou lá para fazer o login, tá? Então não precisa se preocupar. Deixou o botãozinho cinza assim, já vai estar feito o seu pré-registro e é só aguardar o lançamento. Então o lançamento chega no dia 23 de agosto. Vamos aguardar aí para ver como que vai ser esse lançamento do Ragnarok. Sempre na esperança que os bugs desapareçam. Mas a gente sabe que sempre acaba ficando alguma coisa, né? Bom, se você assistiu até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau! Tchau! Tchau!